O motivo de orgulho está aqui na sexta jornada de fisioterapia esportiva da SONAF-RJ. Esse evento está sendo marcante. Maior número de participantes, maior número de pessoas que são referências na profissão, elevando o nível. E a SONAF-RJ, liderada pela doutora Roberta, vem fazendo a diferença. Através de capacitações que nós temos realizado em apoio através do SONAF-RJ e de mais iniciativas, que vem fazendo com que os profissionais tenham mais conhecimento e possam elevar o nível da sua atuação, conseguindo assim mais valorização, reconhecimento e respeito. Parabéns, doutora Roberta, por fazer a diferença. Muito obrigada, doutor Willem. É um prazer enorme receber vocês aqui. E é muito importante a gente ressaltar essa grande parceria, porque as instituições precisam se unir em prol de um propósito comum, né, presidente? Então, esse apoio que a gente conseguiu do Crefito foi indispensável para que a gente conseguisse trazer a magnitude desse evento, o impacto que ele gerou. Nós temos mais de 460 pessoas hoje reunidas aqui, né, com o nosso propósito de trazer muito conteúdo técnico, científico. E dessa nossa parceria, a gente ainda conseguiu levar pelo menos 10 reuniões para o interior do estado. Então, tivemos muitos municípios contemplados com a visita das nossas referências e a gente espera que essa parceria continue, que ainda venha muitos frutos e nós somos eternamente gratos por tudo que tem sido feito pelo Crefito. Obrigada. É isso aí, gente. Olha, cria expectativas. Temos muito mais coisas boas por ver. Estamos aqui na Barra da Tijuca, na sexta jornada de fisioterapia esportiva organizada pela SONAF Rio de Janeiro, com total apoio do Crefito 2, que não mediu esforços para a gente estar aqui apoiando esse grande evento com 450 pessoas e profissionais renomados. Um parabéns à nossa diretora, doutora Roberta Mendonça, a toda a equipe da diretoria da SONAF, aos membros da nossa Câmara Técnica, doutor Maurício, doutor João Alvarez, que estão na organização desse grande evento, com profissionais renomados dando palestra, como o Ronaldo do COBE, o professor Luciano Teixeira, está sendo um evento grandioso em que o Crefito 2, mais uma vez, está aqui apoiando a valorização e a melhora da assistência na fisioterapia esportiva no estado do Rio. Perfeito. Saudações. Como é importante ter o fisioterapeuta inserido no contexto do desporto, do paradisporto também. como um grande atuante na modificação das políticas públicas, sempre agindo politicamente para fazer expandir e crescer o sentido das profissões. Como é importante esse dia e como é importante esse evento, doutor Alisson, nesse dia. Muito importante as instituições estarem aqui presentes, conselhos, sindicatos e associações, defendendo uma causa maior, sempre fortalecendo a fisioterapia e a terapia ocupacional. Uma grande parceria, Crefito 2 e SONAF Rio. Vamos lá. Estamos aqui na sexta jornada de fisioterapia esportiva da SONAF. Conseguimos alcançar um número de profissionais nunca antes atingido por um evento da SONAF. Muito feliz em estar aqui, junto com o meu irmão, doutor Renato de Paula, quem vem fazendo a diferença na política, enfim, em todos os campos, mostrando que é, sim, possível fazer a diferença e elevar o nível da fisioterapia e terapia ocupacional ao patamar que nós merecemos que seja elevado. E aí ele traz aqui boas novidades em relação a mais conquistas na área do esporte, para desporto, enfim, cria expectativas. Não é isso, doutor Renato? Olha, a SONAF está na sua casa, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, através do Crefito 2, através do apoio do governo do estado, volta a ser um protagonista no esporte e no para desporto. Anunciando que, com o apoio do Crefito e do governo do estado, nós teremos agora, neste mês, a maior delegação paraolímpica estudantil, com o apoio de fisioterapeutas na delegação, pela primeira vez. Isso se dá graças à política de parceria entre a SONAF, o Crefito, o sindicato e o governo do estado. É a política transversal que o Crefito vem trazendo para o Rio de Janeiro. Gente, que notícia maravilhosa e cria expectativas. Teremos capacitações, capacitações voltadas para classificadores, capacitação voltada para a nossa atuação técnica nas áreas de esporte para desporto. Então, fiquem ligados nas nossas mídias sociais, nos acompanhem e nos apoiem para fazermos o que nunca foi feito e conquistar o que nunca foi conquistado. Parabéns, SONAF!